Olá, tudo bem? Muito prazer em tê-lo aqui. Sou o Michael e eu sou um dos criadores do RoboMillion. Hoje eu vou compartilhar com vocês de como surgiu a ideia e também algumas funcionalidades. Então vamos lá. Eu hoje trabalho com marketing digital no nicho de renda extra. Só que tive problemas em fazer tráfego pago no Instagram e no Facebook. Eles estavam barrando, não sei basicamente o que aconteceu. Então tive que recorrer para outras ferramentas. Por quê? Porque todo o meu contato é orgânico com as pessoas. E aí eu peguei, olhei as ferramentas e tal, adquiri três robôs e os três eu não tive uma orientação de como, afinal, conseguiria utilizar o robô, as recomendações, tudo. E então passou pela minha cabeça do quê? De ajuntar alguns amigos programadores que tenho e também alguns amigos de vendas para a gente poder criar uma ferramenta onde você pode triplicar o seu negócio. E então eu chamei o Bruno, que foi o meu primeiro contato de coprodução, aonde ele falou para mim, pô, eu consigo desenvolver essa ferramenta com algum amigo meu, que eu não conhecia esse amigo e também agora já tenho bastante contato. E então os dois conseguiram desenvolver toda a ideia. Ou seja, a gente tirou a ideia do papel, que eu coloquei a ideia, eles tiraram a ideia do papel e fizeram a execução. E assim conseguimos criar o RoboMillion. E então vamos lá. Uma das funcionalidades do RoboMillion é a parte de buscar. Ah, Maicon, mas como que funciona essa parte de buscar? Automaticamente você pesquisar renda extra, que é o meu nicho. Ele vai trazer de 5, quantas páginas você quiser colocar. Eu recomendo colocar 5 páginas. Quando a gente colocou 5 páginas, foi comprovado, a gente trouxe mais de 1500 contatos. Ou seja, contatos do DDD11, do DDD12, DDD31. Isso tem um poder de alcance muito forte, porque ele faz essa busca do Instagram, do Facebook, do Yahoo e também do YouTube. Ou seja, conseguimos ter um poder de alcance muito forte para enviar umas cópias persuasivas, enviar nosso link de afiliado. Enfim, ter aquele contato orgânico com as pessoas. Relembrando que o que? Não existe dinheiro fácil, galera. Se vocês estão atrás disso, parou esse vídeo agora, ok? Então vamos lá. A gente pegou, efetuando testes e tudo mais, eu comecei a utilizar o RoboMillion. Para o que? Para ter aquele poder de alcance da minha ferramenta. E o legal disso, que o que? Ele funciona tanto no negócio físico, quanto no negócio digital. Por quê? Comprovado, temos mais de milhões de usuários na América Latina no WhatsApp. Então você vai conseguir trabalhar o DDD11, trabalhar o DDD12, trabalhar o DDD31. Todos os DDDs do Brasil, sem sair de casa. Você vai ter essa comodidade. E o melhor, às vezes você pega, pô, pega um cara que vende consórcio. Ele tem que estar na ativa, ele tem que estar prospectando. Ele faz todo esse processo na rua e a ligação e tudo mais. Mas só que todas as pessoas estão aqui, ó. E automaticamente ele consegue encaminhar mensagem para todo esse tipo de público. E aí busca sobre todas as pessoas que pesquisaram sobre consórcio. E ele vai automaticamente pegar, encaminhar para essas pessoas a sua propaganda. Então ele vai ter um poder de alcance muito forte. Aí você pega, eu sou do ramo digital. Às vezes eu vou oferecer para uma pessoa e ele não vai comprar de primeira. Então decidimos criar a funcionalidade remarketing. Michael, o que é remarketing? A parte de revenda. Você vai pegar, você vai reapresentar o seu produto para as pessoas. Porque no digital, o cara não vai acreditar, o cara vai falar que é impossível você ganhar dinheiro na internet. Enfim, diversos fatores. Então ele vai conversar com familiares, com amigos. E automaticamente, depois de 3, 4 dias, você consegue atuar nesse remarketing. Reenviando uma copy, mandando uma mensagem, uma imagem. Assim, para a pessoa não esquecer de você. Então, o que acontece? Você consegue, com essa ferramenta, triplicar o seu negócio. Por quê? Porque nós vamos passar toda a receita de como você vai fazer isso. Estará diversificado todos os módulos. Além do robô, você vai ter todos os módulos diversificados no quê? Ah, você vai ter um suporte. Você vai ter todo o processo, desde o zero, de como fazer a instalação do robô. De como você criar uma copy. Vai ter vários exemplos. E esse exemplo de copy, deixando bem claro, você vai ter que ter a sua criatividade. Por quê? Porque você vai criar uma copy bem persuasiva para o seu negócio, para poder alavancar as suas vendas. E o melhor, tem uma funcionalidade chamada scanner. Michael, como que funciona o scanner? O scanner, por exemplo, você procurou sobre emagrecimento. Apareceram grupos de outros nichos e tal. Você consegue remover todos esses grupos, porém salvar todos os contatos para poder trabalhar essas pessoas no futuro. Então, você vai ter um poder de alcance muito forte. Porque as pessoas estão, basicamente, 24 horas conectadas dentro do celular. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês do meu resultado em 24 horas, qual foi o poder de alcance. Então, dá uma olhada aqui. Só para você ter a total ciência do poder dessa ferramenta. Que ela é muito forte, galera. Então, eu vou falar para você o seguinte. Faça o módulo. Veja toda essa parte de suporte, parte de remarketing, tudo. E, inclusive, colocamos um módulo onde você vai aprender a montar um robô para o Facebook. Ou seja, você vai ter dois negócios simultâneos trabalhando para você. Seja no Facebook, seja no WhatsApp. Simultâneo trabalhando para você. Então, galera. Convido você a adquirir o método incrível do Robomillion. Porque, assim como eu dobrei o faturamento do meu negócio, eu tenho certeza que você fará o mesmo. Seja o seu negócio físico ou digital.